Aleluia! Estenda tua mão pra cá, vamos orar pela serva do Senhor que está com a oportunidade de trazer uma palavra no teu doutor. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, nós colocamos a vida daqui esse ano, Pai, que está, Senhor, com a responsabilidade de trazer uma palavra aqui nessa noite, Senhor, trazer a Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha usar ela, Senhor, que o Senhor venha capacitar, Pai. E que não seja ela nessa noite, Pai, mas que seja a Sua boca falando conosco, Senhor. Fala, Senhor, conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, não aquilo que nós queremos, Pai. E nós te pedimos, Senhor, abençoe a vida dela, a família dela, o ministério dela, Pai, em nome de Jesus. Aleluia! Quem trouxe a Bíblia, Cláudio Abril, Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 11. Mateus, capítulo 5, versículo 11. E diz assim, Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bom, nessa palavra diz sobre o que muitos de nós passamos hoje em dia, que é ter vergonha de falar do ministério, de falar do evangelho. Porque muitas vezes a gente tem medo de chegar no nosso ciclo de amigos e falar que a gente é cristão. A gente tem medo de demonstrar a nossa vida na igreja, porque podem chamar a gente de o crentino, o quadrado. Porque a gente não vive o que eles vivem e dizem que é a felicidade no mundo. Então, aqui na palavra diz, São felizes os que são insultados por mim. Como é gratificante a gente viver pra Cristo? Como é gratificante a gente ser cristão? Porque o brilho que cada um de nós tem, vem de Cristo. O brilho e a essência que a gente tem, não vem do mundo. Não vem de bebida, não vem de festa, não vem de farda, não vem de relacionamento, vem de Cristo. Mas muitos de nós temos medo de não ser aceito no ciclo de amigos por ser cristão. Mas se a gente colocar numa balança o que é ser cristão e o que é viver no mundo, o que é mais lindo? O que é mais grandioso? O que é mais bonito? Então, por que ter vergonha? Por que ter medo de mostrar o que a gente vive aqui dentro? Se isso é tão lindo. Se isso é tão lindo de ver. Quando a gente vê de fora e diz, Olha como é lindo eles lá dentro, eles parecem tão felizes. Não estou dizendo que a gente é feliz sempre, porque crente também passa por dificuldades, sim. Mas como é lindo a gente viver pra Cristo. A gente saber que o amor é quem nos cuida. Que o próprio amor é quem nos ama. Que o próprio amor é o nosso Pai. E como é bom a gente viver pra Ele. Viver nele. O que é uma vida sem Cristo? Uma vida sem Cristo é vazia, é escura. Então, por que a gente não tem o privilégio e o orgulho de dizer na frente das pessoas, Eu sou cristão, eu sou cheio, eu sou cheio dele. E como diz aqui, uma grande recompensa nos espera no céu. Uma grande recompensa nos espera lá. Ele está só esperando. Então, mostra aqui na terra como é lindo viver pra Ele. Porque tem tanta gente que não conhece. Tem tanta gente aí perdida. E a gente com vergonha de mostrar o que a gente vive. Por que ter vergonha? Se é tão gratificante viver aqui dentro. Se é tão bom viver pra Ele. Por que ter tanta vergonha e ter tanto medo de mostrar? As pessoas vão ver que Tu tá aqui dentro, que Tu tá feliz, que é bom. E vão querer vir também. Então, mostra. Não tem vergonha de mostrar pros seus amigos que Tu vive aqui dentro. Não tem vergonha de mostrar pros seus colegas de trabalho. Não tem vergonha de mostrar pra Tua família. Porque a partir do momento em que eles entenderem o que realmente é o Evangelho. O que realmente é viver aqui dentro. Eles vão ter orgulho igual a gente tem. De dizer, Ele é o meu Pai. Ele é o meu Deus. E eu vivo pra Ele. Eu vivo pro Evangelho. Eu vivo pra Cristo. Isso é lindo. Então, tenha orgulho do Evangelho. Tenha orgulho de viver pra Cristo. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé de novo nessa noite. Eu sempre falado. Conosco nessa noite. E sim, a gente foi chamado pra ser a diferença. E como é bom viver aqui dentro. Viver em Cristo. Ter uma vida com Ele. Porque aqui dentro a gente tem tudo o que a gente precisa. Aquilo que lá pro mundo é frustração. Lá no mundo é algo ruim. Decepções. Aqui dentro a gente cura essas frustrações. Aqui dentro a gente cura essas decepções. Aqui dentro a gente tem Jesus. Aqui dentro a gente tem o Espírito Santo consolador. Aquele que o mundo não conhece. E só quem tá aqui dentro conhece. Só quem sente sabe como não tem como mais sair daqui. Que depois que a gente pisa no Santo do Santo. Em outro lugar a gente não sabe mais viver. Por isso eu te convido nessa noite. Feche teus olhos. Chama a atenção dEle nessa noite aqui. Faça algo. Pra que você venha entender isso nessa noite. Em nome de Jesus. Deus diante de Ti Pai. Continuamos ó Pai na Tua presença. E nós te pedimos Senhor. Assim como o Senhor tem falado conosco ó Pai. A respeito de cura Senhor. A respeito de o Teu Espírito Santo ó Pai. Nós te pedimos Senhor. Que nós possamos sentir Ele nessa noite ó Pai. Que a gente venha sair daqui de uma forma diferente. Na qual a gente chegou aqui nessa noite Deus. Em nome de Jesus ó Pai. Em um dos corações aqui nessa noite ó Pai. E que se porventura ó Pai. Alguém nunca sentiu a Tua presença. Alguém não sentiu o Teu toque nessa noite ainda Pai. Não deixe sair daqui da mesma forma que chegou Pai. Mas enche Senhor a eles. Dá a experiência Pai. Em nome de Jesus. Se une-se de mim. O Seu amor é como um furacão. E eu me rendo além disso. Seu amor é como um furacão. E eu me rendo além disso. Seu amor é como um furacão. O Seu amor é como um furacão. Seu amor é como um furacão. Ele me ama. Ele me ama. O Seu amor é como um furacão. Ele me ama. 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 Ele me ama, me ama Ele me ama, Ele me ama Ele me ama Eu sou a soeira, você leva o nosso galardão O seu lugar de graça, isso atrai a redenção Se a graça é o oceano, nós estamos nos afundando Descesse até com um beijo apaixonado Meu coração desgrave, reto acelerado Não tenho tempo pra beber com o sentimento Que ele me ama 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 Aleluia Aleluia Camille Estenda tua mão pra cá Senhor Deus e Pai Diante de Ti, Senhor, colocamos a vida da Camille, Senhor Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos Que o Senhor venha usar ela nessa noite, Pai, conforme a Tua vontade, Senhor Que o Senhor venha manifestar, Pai, a Tua glória Através da vida dela, Senhor Fala conosco, Pai Nós te pedimos, Senhor, abençoa a vida dela, a família dela, Pai O ministério dela, Senhor Em nome de Jesus, Amém Amém Boa noite, igreja Passeja convosco, Amém Bom Eu peguei a rede e voltei pro mar, que é o meu lugar, né Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias No capítulo 29, no versículo 11 Diz assim a palavra de Deus Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês Diz o Senhor São pensamentos de paz e não de mal Para dar-lhes um futuro e uma esperança Podem se sentar Em outra tradução diz Fazer planos pra te fazer prosperar Eu tenho planos pra te fazer prosperar E Os dias que a gente tem vivido hoje São dias nada prósperos São dias de medo Dias de angústia Dias de ansiedade Dias de incerteza Dias que a gente não sabe se vai acordar viva amanhã Dias que a gente não sabe se a China não vai explodir o mundo Dias que a gente não sabe mais o que tá acontecendo O planeta tá louco, os vírus tão loucos Tá todo mundo doido As pessoas parecem que não se amam mais Tá todo mundo se matando É uma loucura o mundo que a gente tá vivendo E isso gera em nós uma ansiedade tão grande Hoje eu acordei e fui trabalhar Cheguei no serviço e parecia que assim Eu não conseguia fazer nada Eu peguei e disse pra Dinda Dinda, pelo amor de Deus Acho que o meu coração vai explodir Gente, parecia que assim Eu ia morrer Eu ia ter um treco Parecia que o mundo ia desabar naquele momento na minha cabeça Porque assim, né Agora eu não pago mais psicóloga Eu vou trabalhar e fico desabafando meus problemas com elas Elas que lutem pra escutar E aquilo tava me incomodando tanto Eu cheguei em casa, deitei na cama Eu não conseguia fazer nada O Felipe me convidou pra pregar ontem Eu nem tinha pegado a Bíblia ainda pra ver o que eu ia falar E aquilo tava me incomodando demais Aquela ansiedade, aquele medo Aquilo que parece que sabe que tá faltando ar no peito E aí eu peguei e falei pra Dinda Não, vou mandar uma mensagem pro Felipe E vou dizer que eu não vou Vou dizer que tem dor de barriga Mas ao longo do dia Ao mesmo tempo que eu tava lá desesperada Que nem doida Deus me fez lembrar sobre muita coisa E ele trouxe aquele versículo na minha cabeça Que dizia Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós E esse versículo me fez lembrar de José José é um personagem bíblico Que ele tem assim Todo o meu amor e admiração José ele era um osso Ele era o mais jovem de doze irmãos E José ele era o queridinho do papai Ninguém podia fazer nada pro José E o erro do pai deles era demonstrar pros irmãos Que ele preferia José Preferia mais José do que os outros irmãos Isso causava neles inveja Até que um dia os irmãos decidiram que iam se livrar de José Pegaram José e atiraram ele num poço pra morrer Mas um dos seus irmãos resolveu que não ia fazer isso Porque seria uma afronta muito grande pra Deus Ter o sangue do seu irmão nas mãos Então eles pegaram José E venderam José pra um mercador Pra José virar escravo José foi parar na terra do Egito Lá no Egito José é comprado por Potifar E então José passa a trabalhar na casa dele como escravo Só que tudo que José tocava era próspero Tudo que José fazia dava certo Então Potifar coloca ele como chefe dos servos da sua casa José começa a governar a casa de Potifar Só que a mulher do Potifar Ela tinha mais uns 50 mil demônios dentro do couro dela Não satisfeita Ela resolveu que ela queria o José pra ela E aí um dia ela pega e agarra José José sendo um homem temente a Deus Foge dela porque ela era uma mulher casada E quando José foge dela Ela arranca a túnica de José E começa a gritar Dizendo que José tentou violentá-la E Potifar mesmo sabendo da índole de José Teve que mandar ele pra prisão Porque ele precisava defender a honra da sua esposa E José então se torna preso Já não bastando ter sido odiado E vendido por seus irmãos Ter sofrido como escravo Agora ele é preso injustamente José desistiu José como um homem sábio Fez aquela prisão prosperar Porque eu fico imaginando que José Devia ser bem mentido Tipo eu assim Ah não Felipe Essa camiseta tá muito feia Tu não vai gravar com essa camisa Tá oleoso a tua cara aqui Vai lá passar um pó Não vou fazer vídeo de ti Com essa tua cara brilhando Eu imagino que José Devia ser assim gente Ah não Essas pedras aqui tão muito bagunçadas Pode ir juntando Bota lá no cantinho Isso Tu vai arrumar tua cama Não Não quero saber de bagunça No meu turno Então o chefe dos carcereiros Vendo isso Viu que José Tinha esse dom de liderança Coloca ele pra governar os presos Então anos se passam Com José na prisão Até que o copeiro E o fadeiro do faraó Foram presos O copeiro era aquele cara Que tava abanando E servindo o vinhozinho do faraó Se eu não me engano Eles foram presos Porque tinha vinho Tinha moscas e pedras No pão e no vinho do faraó Só que o copeiro e o padeiro Ficaram um tempo lá E tiveram um sonho E esse sonho começou a perturbar Muito a cabeça deles E eles não conseguiam entender O que aquilo tava querendo dizer Mas eles sabiam Que alguma coisa queria dizer Então eles compartilharam isso com José Olha a gente sonhou assim e assim Então José disse pra eles Olha Eu acho José sempre metido Que quer dizer Que um de vocês vai ser perdoado E o outro de vocês vai ser morto O que seria morto Que se eu não me engano Era o padeiro Enlouqueceu com José Dizendo que não era assim E tal, 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 tal No tempo determinado O que José disse se cumpriu Um foi perdoado E o outro foi executado Só que José pediu pra ele Bom, quando tu estiver lá com o faraó Por favor, se lembra de mim Eu preciso sair daqui Mas os anos se passaram E ele nem azora pro faraó Até que aconteceu Que o faraó também tem um sonho E ele fica muito perturbado Com esse sonho Quando ele fica muito perturbado Ele chama todos os magos Todos os feiticeiros Todo mundo Que tinha o dom de interpretar sonhos Na terra do Egito E até fora E ninguém conseguia Falar pra ele O que queria dizer Então Ele se lembra de José E diz Olha, lá na prisão Tem um cara Que interpreta sonhos Então ele manda Que busquem José Então José Se encontra na frente Do faraó E diz pra ele Que O sonho dele Quer dizer Que haverá sete anos De muita fartura Mas também haverá Sete anos De muita fome E José Metido como era Diz pra ele Olha, eu acho bom Tu estocar Assim Quando estiver prosperando Pra não faltar, né Quando não tiver Então o faraó Diz pra ele Tá bom Então o cara Que vai fazer isso Vai ser tu José de prisioneiro Escravo E escravo Se torna O governador Do Egito Abaixo Somente do faraó Que pros egípcios Era um deus E José governa Passa os anos De abundância Chega os anos De fome E os anos De fome Chegam na casa De José Também E quando chega Na casa De José Os irmãos Deles Ficam sabendo Que no Egito Tem comida Então eles vão Até o Egito Em busca de comida Chegando lá José reconhece Seus irmãos De longe Mas seus irmãos Não reconhecem José E Então Dá a maior treta Lá Que se você quiser Vai ler Gênesis Senão vou ficar Três anos Contando história Aqui pra você Mas O que José fez José colocou Todos seus irmãos Em uma mesa E fez um banquete E colocou Cada um deles Sentado De acordo Com a ordem De nascimento E revela Pra eles Quem ele é José revela Pra eles Quem ele é E manda matar Manda pra masmorra José diz Pra eles Que perdoa eles José traz O pai dele E toda sua família Pra vir pra terra Do Egito Porque faraó Daria o melhor Da terra Pra eles E a história De José Ela tem muito A nos ensinar José era um homem Que quando Onde ele pisava Aquele lugar Era abençoado Onde ele chegava O cenário Era mudado Porque José Tinha A presença De Deus Dentro dele José chegou Na casa de Potifar Arrumando tudo Botando tudo Em ordem Fazendo a casa dele Prosperar José chegou Lá dentro Como escravo Mas mesmo assim Deu o seu melhor José tava num momento De maior aflição Na sua vida Mas mesmo assim Ele deu o seu melhor Mas mesmo dando o seu melhor Ele foi injustiçado Foi parar na prisão Ficou anos lá José se revoltou Contra Deus José deu o seu melhor E Será que o que falta Em nós Hoje Não é dar o nosso melhor Não é Entregar tudo aquilo Que a gente consegue Porque eu acho Que se a gente começar A dar o nosso melhor Só vão dar emprego Pra crente Porque eu comecei A trabalhar lá no estúdio Antes a gente fazia Cinco ensaios por dia Agora a gente faz Cem Porque eu sou muito abençoada Um dia gente Um dia quem sabe A gente tem que parar Pra pensar O que que a gente Tá trazendo Pra vida das pessoas A gente é uma pessoa Que quando chega Faz Sabe aquela pessoa Que chega Parece que consome Tudo de bom Que tem na tua vida Tem umas pessoas Que chegam lá no estúdio Que chega da Parece que a pessoa Traz tudo de ruim Que tem na vida dela Vai lá Despeja em cima de ti Tu tem sido essa pessoa Ou tu tem sido a pessoa Que dá bom dia Pra moça do caixa Tu tem sido a pessoa Que ajuda a velhinha Que tá olhando o preço No mercado Tu tem sido a pessoa Que deseja um bom dia Pro cara que tá entregando O panfleto na sinaleira Ou tu fecha o vidro Ou tu ignora Ou tu grita lá De dentro da tua casa Não, não quero Não quero nem saber O que tu tá vendendo aí Que tipo de pessoas Nós estamos sendo Nós estamos mudando O ambiente Ou nós estamos Nos contaminando Pelo ambiente José era uma pessoa Influenciadora Ele não era Influenciado Mas O que Deus tocou forte No meu coração E o que eu quero falar Com vocês nessa noite É sobre o processo De José José teve um processo José não chegou Sendo o homem Mais poderoso do Egito José chegou lá Como escravo Sendo vendido Humilhado Chicoteado Guspido Vai saber o que fizeram Com o menino Pensa gente José era apenas um menino Se eu não me engano Ele tinha 17 anos Na época de Jesus Pra um homem Se tornar maior de idade Tinha que ter 30, né? Não é? Então imagina 17 anos Era um neném E sendo o queridinho Do papai Isso que isso É bem antes de Jesus José era o queridinho Do papai Gente O queridinho Do papai Do nada Tá sendo lá Açoitado Porque virou escravo Tá lá passando fome Passando sede E José não desistiu Quantas e quantas vezes Nós nos tornamos Os filhinhos mimados Quantas vezes A gente não quer aceitar O processo Porque o processo dói O processo dói E a gente foge do processo Ah não Não quero mais Não vou mais Mas eu vou dizer Nessa noite pra você Você não vai ser feliz Enquanto você não respeitar O seu processo Você pode buscar Felicidade em todas As coisas do mundo Você pode fazer Tudo o que você quiser Você pode ter Todo o dinheiro do mundo Se você não tiver Dentro da vontade de Deus Você nunca vai ser feliz José respeitou O processo dele Mesmo preso injustamente José respeitou O seu processo José continuou firme José não desistiu E isso me faz Lembrar de Elias A gente conhece Elias Como o profeta fujão Mas na verdade A gente é Elias Elias representa muito bem A nossa geração Eu profetizo Que a nossa geração Será uma geração curada Mas hoje Nós somos uma geração doente Nós somos uma geração Cheia de medo Cheia de traumas Nós somos uma geração Ansiosa Nós somos uma geração Depressiva Nós somos uma geração Que tem esse nome do pânico Que tem borderline Que tem bipolaridade Que tem só Deus sabe Qual é O infinito problema psicológico Que existe hoje Se eu pedir pra levantar a mão Aqui Acho que metade da igreja Vai dizer Que já foi diagnosticado Com alguma coisa Eu mesma Tenho dois diagnósticos O Felipe Dizer com razão Que eu sou louca Mas Eu vou dizer pra você Que isso não é privilégio nosso Elias passou pela mesma coisa Jezabel Que era esposa Do rei da época Disse que iria matar Elias Porque ela matou Os profetas dele Ela ficou muito brava E Elias Simplesmente se desesperou Elias Gente O cara que orou E o fogo desceu do céu Elias Que quem é eu e tu Perto de Elias Elias era assim ó Era Deus no céu E Elias na terra Elias chegou um dia E disse assim ó Tô brabo com vocês Não vai chover Deus disse tá bom Elias disse que não vai chover Então não vai chover Pra vocês ver a intimidade Que Elias tinha com Deus Elias disse agora vai chover Deus disse tá bom Então vai chover Então que é eu e você Perto de Elias Elias se desesperou Elias entrou em parafuso E disse não Não quero mais Ou me esconder na caverna Elias foi Se escondeu numa caverna Ficou lá com medo da Jezabel Um anjo desceu do céu E foi lá Falar com Elias E disse Elias Levanta daí Porque tu não é o único Não vai achando que esse Esse fardo é só teu não Vai Vamos Continua Que tem muita coisa Pra te fazer aí Elias foi lá Comeu, bebeu Foi lutar Não Voltou a dormir Quando que eu e você A gente não faz isso A gente não vem pra igreja A gente levanta a mão A gente vem na frente A gente diz Não, hoje eu vou mudar Hoje é sábado Domingo Vem pra igreja Segunda corda Dá o relógio Sete horas da manhã Ai que saco Mais um dia Chega lá Oi cliente mal educado Que que essa mãe Quer pentear o cabelo da criança A criança nem cabelo tem gente Não vai aparecer na foto Deixa eu fazer meu trabalho Em paz moça Não Reclama do cliente Reclama da foto Reclama da edição Gente, tô falando Que esse é meu trabalho Reclama de tudo Mas daí No final do dia Quer ser abençoado Gente, tô falando Porque isso é muito erro Eu sou muito reclamona Eu sou muito chata Qualquer coisinha Pra mim já tá ruim E a gente é Elias Deus vem Só falta se materializar Na nossa frente E a gente não aprende E a gente não escuta O que Deus tá falando Pra gente Deus só falta estar dizendo Ô querido Vai por aqui Ah não Mas aqui parece Que tá mais limpinho Tem um negócio ali no chão Não vou passar por ali não Vou lá pelo outro canto Aí depois Quando dá errado A gente se frustra E bota a culpa em Deus E falar isso com Propriedade É pior ainda Elias Mais uma vez Se escondeu na caverna E ficou lá Porém Deus não desistiu de Elias E Deus também Não desistiu de você Você pode se esconder Na caverna Quantas vezes você quiser Sempre vai ter um anjo Pra ir te buscar Você pode fugir O quanto você quiser Você pode andar Pelos quatro cantos Dessa terra Mas a presença de Deus E o olhar dele Sempre vai estar te acompanhando Você pode achar Que você é errado Que você é o Filho desgarrado A ovelha negra da família Mas você é amado do pai Você é José Você é o queridinho Você é neném do papai Não adianta tentar fugir Ele conhece Cada fiapo de cabelo Que tem na sua cabeça Não vou dizer pra você Que nenhum fio de cabelo seu Cai sem a permissão dele Porque é uma heresia Mas ele sabe Cada fio de cabelo seu Que caiu E eu vou dizer pra você Que tudo isso Que está passando Hoje É processo José deu o nome Do seu filho de Efraim Porque na terra da aflição Deus fez ele prosperar Continue lutando Para que você possa conquistar O seu Efraim Tudo isso me fez lembrar Da minha primeira pregação Eu tinha sete para oito anos Eu acho Eu fui levar uma palavra Introdutória E eu li Provérbios 21-31 Que diz O cavalo prepara-se Para o dia da batalha Mas a vitória Vem do Senhor Gente, eu lembro exatamente O que eu disse Porque isso ficou marcado Na minha vida Muitas vezes A gente planeja A gente tenta A gente sonha A gente projeta Não, mas eu quero assim Assim, assim, assim Assim, assim Mas não é da gente A resposta A resposta vem de Deus Ele que conduz Os nossos passos A gente é só barro Será que o oleiro Não pode nos moldar De acordo Conforme ele quer? E se a gente for parar Para pensar O processo de José Nos gerou algo Muito maior Que foi Jesus Porque a família de José Foi parar no Egito Né, gente? O faraó mandou Que levasse todo mundo Para lá Para desfrutar O melhor da terra Tananá, tananá, tananá Só que a geração De José morreu Pessoas morrem Os pais morreram Os irmãos morreram O faraó morreu Assumiu um novo faraó E o novo faraó Decidiu que eles Se tornariam escravos Então o povo Que foi levado Para lá Para desfrutar O melhor da terra Acaba se tornando escravo E aí Passa os anos Acho que foi 400 anos Que eles ficaram escravos Gente, pensa 400 anos Eles ficaram lá Sendo judiados Pelo faraó Aí surge Moisés Esse vocês sabem Porque eu sei Que vocês fazem TikTok Joquebede Moisés não vai morrer O Moisés chegou lá E quando Moisés chegou Para libertar o povo Josué Era um homem De 40 anos José Ô, que tanto nome De personagem, gente Moisés chegou Para libertar Esse povo Que estava cativo Gente, vocês estão entendendo? Não estou fazendo nó na cabeça? Amém? Moisés chegou Para libertar o povo Que estava no Egito Cativo Josué era um homem De 40 anos O povo Sai do Egito Para ir para uma terra Que Deus tinha prometido Que era uma terra Muito frutífera Uma terra Onde eles seriam Muito felizes Deus prometeu Tirar eles Daquela escravidão Do Egito Só que nesse processo O povo era Muito desobediente Muito desobediente E por conta disso Eles foram castigados E ficaram 40 anos Perambulando pelo deserto Só que nesse meio tempo Moisés morre E chegam para Josué E dizem que ele Vai ter que assumir O controle do povo E pensa para Josué, gente Se para Moisés Que era o cara Que bateu a varetinha lá E o mar se abriu Era difícil O povo era insuportável O povo dizia Quero carne Deus mandava carne Ah não Mas eu não gostei Agora eu quero pão O povo era muito chato Nada para ele Estava bom E eu fico pensando Na cabeça de Josué, gente Josué teve medo Josué se desesperou Josué cansou Olha, eu acho Até que ele se enfiou Num canto Se acolcou para chorar Porque se fosse eu Eu faria isso Mas Josué não desistiu Josué respeitou O seu processo Em Josué 1.8 Vai dizer Não cesse de falar Desse livro da lei Pelo contrário Medite nele De dia e de noite Para que você tenha O cuidado de fazer Segundo tudo O que nele está escrito Então você prosperará E será bem sucedido Esse livro Gente, isso aqui não é Conto de fadas Isso aqui não é Um livro cheio de páginas Que tem muitas Cheio de palavras Nomes difíceis E histórias espetaculares Isso aqui é o seu manual de vida Não precisa fazer crossfit não É só ler isso aqui Isso aqui vai acrescentar Anos de vida E anos de uma vida eterna Isso são palavras De vida eterna Fonte de águas vivas Que jamais se esgotam E quem bebe dessa água Jamais terá sede Novamente A gente costuma Achar que isso aqui É só pra bonito Mas isso aqui Conta a nossa história Hoje Porque é incrível Como cada palavra Cada vírgula Que está escrito Se encaixa perfeitamente A Bíblia não se contradiz Muito pelo contrário Ela se encaixa Se a gente for Parar pra pensar Lá em José José Por causa de José Você está aqui hoje Porque se não fosse José Jesus não teria vindo ao mundo Se Jesus não tivesse vindo ao mundo Você não teria livre acesso Pra estar aqui dentro Falando da palavra de Deus Eu não poderia estar falando Da palavra de Deus Porque eu sou mera pecadora Você não poderia estar aqui Escutando da palavra de Deus Porque você é pecador Você não é merecedor Através de Josué E de José Primeiro de José Depois de Josué O povo de Israel Foi construído E através do povo de Israel Veio Jesus E Jesus veio Pra salvar eu e você E pra que eu possa Estar aqui nessa noite Dizendo pra você Não desista Por mais difícil Que possa estar sendo Não desista Respeita o seu processo Se José Tivesse se tornado Governador de primeira Vocês acham que ele Teria perdoado Seus irmãos José sendo um menino De 17 anos Sendo posto no poder Ele perdoaria O que os seus irmãos Fizeram pra ele José sendo apenas um menino Não teria maturidade suficiente Pra viver O destino extraordinário Que Deus tinha Traçado pra ele E é isso que eu Vim dizer pra você Nessa noite Não desista Respeite o seu processo Em Mateus 7 11 Diz Se vocês que são maus Dão coisas boas Pros seus filhos Quanto mais o pai Que tá no céu Dará coisas boas A quem pedir pra ele Então nessa noite Eu vim dizer pra você Não desista Porque Ele tem planos Pra te fazer prosperar Ele tem planos Pra te dar um futuro E uma esperança Não é pra te matar Muitas vezes a gente acha Que tudo que a gente Tá passando É castigo de Deus Mas não é processo Claro que tem Muitas coisas Que acontecem Na nossa vida Por consequências Das nossas próprias escolhas Mas Muitas vezes A gente se pega Tipo Deus eu não fiz Nada de errado Por que isso Tá acontecendo É processo O processo dói O processo machuca Mas o processo Gera um governador O processo Gera um líder O processo Gera Jesus Jesus mesmo Teve o seu processo Ou vocês acham Que Jesus já nasceu Andando sobre as águas Jesus teve que Vim de uma mulher Um ser humano qualquer Como eu e você Nascer Crescer Por amor a mim e você Se coloque de pé Nessa noite eu vim dizer Pra você Não tema Pois Você é salvo Por esse Jesus Que se entregou Numa cruz Por mim e por você E hoje eu tava Escutando um hino No meio da administração Dizia que As aflições Que a gente passa Nessa vida Nunca vão se comparar Com a glória Que a gente ainda Vai encontrar Porque a gente Costuma achar Que a nossa glória É só aqui A gente é um ser humano Limitado Achando que as coisas boas Que Deus tem Pra nos proporcionar Só aqui Mas não É eterno Pensa gente Eu E você Como um Deus Grandioso Que é dono de todas as coisas Que formou todas as coisas Sendo seu herdeiro Sendo seu filho Quem aqui é pai e mãe Eu acredito que só dá O melhor pro seu filho Que tenta fazer Sempre o melhor Pro seu filho Então imagina um pai Que é dono de todas as coisas O que ele não dará pra você Feche seus olhos Senhor Senhor Nesse momento Nós o colocamos Na tua presença Senhor E aqui Talvez se encontrem Corações aflitos Corações apertados Corações que não estão Entendendo A tua vontade Na vida deles Mas Senhor Nessa noite Eu gostaria De pedir Que o Senhor Derrame o bálsamo Que cura Senhor Em nome de Jesus Se porventura Tem alguém aqui No nosso meio Que se encontra perdido Que se encontre Se tem alguém Que se encontra Aqui no nosso meio Enfermo Que se cure Senhor Aquilo que os seus filhos Tanto pedem Que sejam concedidos Se assim for a tua vontade Mas que principalmente Senhor Que tu faça em nós Que tu coloque em nós Um coração Segundo a tua vontade Um coração maleável Um coração de carne Pra que o Senhor Possa fazer O que o Senhor Achar melhor Porque a tua vontade É o melhor Pra nossa vida O teu querer É o melhor Pra nossa vida Nós podemos Não entender hoje Senhor Mas eu creio Que amanhã Todos verão O teu projeto O teu propósito Senhor Em nome de Jesus Que ninguém saia daqui Com o coração aflito Mas que todos Saiam daqui Tendo a certeza Que tu és Deus Tu és o mesmo Deus Que tornou um escravo Governador Tu és o mesmo Deus Que tornou um homem líder Senhor Em nome de Jesus Tu és o Deus Que entregou o seu filho Por amor a nós Senhor Em nome de Jesus Eu te peço Que todos Senhor Todos possam receber Da tua paz E voltar pra casa Senhor Crendo que a vitória Já é deles Pois todos Senhor Vão entender O seu propósito E entender a sua vontade Pra vida deles Em nome de Jesus Em nome de Jesus